7 de novembro, no dia 18 ele fez o teste de covid, 8 dias depois saiu o teste da covid no dia, ele foi várias vezes ao hospital, dia 18 ou dia 26 dia 26, a tarde, eu orientei a sua esposa, levarei ele para o Rio, para o Quinhais e de lá nós transferimos ele para o hospital Jardim do Rio, na Vila Palmeira, referência no Maranhão e o Miguel Estebral teve alta, eu acompanhei ele, junto da família, com a esposa, irmã e irmãos eu inclusive estive no hospital, saindo há quase 11 horas da noite, o dia que foi internado, dia 26 e ele passou 8 dias internados, saindo às 14 horas do dia 4, uma sexta-feira à tarde no dia 5, eu falei com ele pela manhã, ele me disse, eu estou recuperando, mas me sinto muito fraco eu preciso tomar muito remédio, estou com muitos antibióticos e eu te confesso, eu me sinto hoje, irmão, muito fraco a covid realmente me quebrou, literalmente mas não foi só o Mr. Brown que teve a covid, o José Hildo, meu filho, teve, eu tive e vim aqui, o mãozinha está vim aqui, meu motorista, trabalhou comigo, teve também eu tive, ele teve, o José Hildo teve, várias pessoas tiveram e o Mr. Brown, ele foi para casa e a gente vim acompanhando o Mr. Brown ele entrou com dois atestados, um de 15 e um de 30, fazendo 45 dias o Mr. Brown está afastado até dia 31 de dezembro até 31 de dezembro ele está afastado por força da saúde entretanto, o Mr. Brown me procurou ontem pela manhã conversou muito comigo e me disse, eu estou com dificuldade para voltar a trabalhar eu estou com medo de voltar a trabalhar, eu estive muito debilitado e eu preciso recuperar minha saúde primeiro eu preciso continuar tomando remédios, tendo um sol e ficar, não tem que prevenir e nessa conversa minha com o Mr. Brown ele decidiu pedir demissão Mr. Brown não faz mais parte do quadro Itamarati a partir do dia 1º de janeiro o Mr. Brown terá sempre o meu respeito o nosso carinho, o nosso reconhecimento pelo brilhante e belíssimo serviço prestado aí da Malati mas também tinha o que entender e ele disse que quer tocar outros projetos não me explicou quais eu desejo muita sorte ao líder do Mr. Brown em qualquer local aonde quer que ele vá ou Rádio, mas ou qualquer projeto pessoal terá o nosso apoio foi parceiro fez um belo trabalho defendeu a bandeira da Itamarati e disse eu espero que a vacina chegue mais rápido possível só me sentirei seguro após a vacina eu quero primeiro cuidar de mim da minha família um pouco porque essa Covid ela está levando muita gente a morte, a morte, a óbito então nós da Itamarati reconhecemos e agradecemos todos